Você não é um menino que maltratava os brinquedos em Toy Story? Caralho, moleque. Pior que ele parece mesmo. Pô, mas é que o moleque que maltratava os brinquedos em Toy Story, ele só tava brincando, tá ligado? Era o jeitinho dele de brincar, gente. Caramba. Cinco coisas que você não pode comer depois de acordar. Sua prima. Película de celular. Antena parabólica. Sim. Cara, teve uma vez que eu quase comi uma antena parabólica depois de acordar. Mas aí eu lembrei. Falei, não, mais tarde, né? Tarde de um tijolo. Meia esquerda. Mas ele não falou nada da prima, né? Então eu acho que a prima tá podendo sim. Não, a prima tá valendo. Isso é o que, Renan? Eu sou o que eu como, mano. Isso tá comendo só o que? Piranha. Não, não, só o Piranha, não. Não, apaguei. Ixi, ixi, eu te amo. Cara vacilando, caralho. O que vocês tão comendo, gente? Nada, né? Poxa, que situação. Eu trouxe você aqui pra conversar com você. Tá, para. Não tá dando mais certo. Como assim? Não tá dando mais certo. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Descobri um bagulho aí e vai ser desse jeito, né? Hã? Acabou. Acabou. Nananã. Oxi. Acabasse. Acabou. Graças a Deus. Vamos ficar agora. Bora. Caramba, hein, gente? Olha vocês aí. Literalmente vocês. Como é que pode, cara? Eu nunca vi uma rapaziada pra caralho. Cagou um urubu, assim, um moleque que acabou de ficar solteira. Pô, vocês são fodas. Ah! Olha a carinha dele. Olha a carinha dele, meu Deus. Caramba. Se você um dia convidar... Pai, o que perguntar no primeiro encontro? Uma moça pra sair. Por mais bonita que ela seja. E você perguntar pra ela qual regime cambial você defende. Se ela não responder câmbio flutuante, nunca mais saia com ela. Procure outra. Tá. Tá bom. Tá anotado já o Paulo Cobb. Porque ela não entende nada de economia. É. Ela só vai achar que você é dodói. Mas tá tudo bem. Acontece mesmo, né? Que porra é um câmbio flutuante? Ah, Edu, você tá perguntando pra mim que sou streamer? Caramba, achei que você ia perguntar pra um ser humano. Qual a certeza? Ai. Ah, nem doeu. Ah, nem doeu. Olha esse chutinho. Foi bem tranquilo. O quê? Tá bom. Ontem eu fiquei com uma mudinha, cara. Mas não sei se eu fico de novo, não, cara. Não dá pra saber se ela tá sentindo um prazer ou se ela tá me xingando. Ela fica assim, ó. Ô, mano. O papai no mel falou que se eu pegasse um saco dele, ele ia me dar um gorro e uma bexiga. Nunca queria fazer um negócio desse, né, cara? Mas eu vou ali na biga lá agora comprar um gorrinho. Aonde que eu tô? Aonde que eu tô? Tem frente que é da rolante. Bovô, canta uma música. Ah, não, tô maluco. Vai vacilar. Eu, hein. Vai só sua agora. Casei com a putaria, não engano nunca. Adoro a pernoitada, vivência maluca. Nossa senhora, moleque. Música para os meus ouvidos. Cara, na moral, eu queria que ela fosse minha avó. Pô, ela é muito pica, cara. Ela tá falando de sexo aqui? Claro que ela tá falando de sexo. Ela só fala de sexo. Cara, essa velha é muito foda, moleque. Música para os meus ouvidos. Caralho, eu quero ir pra Portugal. Música Fibradores a 100 metros. Não, mas todo mundo faz sexo nesse lugar. Nesse lugar é uma putaria. Música Música A incrível sensação de te sentires cheio de pica. Ah, mas o pessoal que dá live já tem sensação todos os dias já. Música Todos os dias vocês já sentem isso. O que vai ser diferente? Pua do caralho. Música Pô, não é possível, mano. Isso aqui é de propósito. Esses portugueses, eles fazem de propósito. Como é que pode? Chupar cu. Comer a parte escura da banana. Hoje eu descobri que tinha uma banana na minha bolsa que eu deixei lá tem três dias já. E sabe o que eu fiz? Nada. Ela continua lá. Eis que você mistura energético com o vitalino. O McDonald's é como o... Vou repetir pra quem não entendeu e aí. O McDonald's é o... É, descobriram. Descobriram vocês, McDonald's. Ela é americana. Moleque, imagina ele e Vanessa Lopes no BBB. Os dois fazendo um monte de teorias da conspiração. Cara, ia ser o melhor BBB de todos os tempos. Estados Unidos da América é uma ditadura socialista mundial. Caramba. Agora ele esclareceu muitas coisas na minha mente. Como é que pode Paulo Cobos saber tantas coisas? Ele sabe tantas coisas. Historiadores no ano de 2437. Ouvindo sons de vídeos atuais tentando entender nossa cultura. Para, tira que eu vou cagar, tira. Você foi gozar, segura as mãos do sonho da morga. Mas ele tá sempre lá. Mas ele tá bom. Porém, você gosta de bater, né, Neymar? E os caras, cara? Que Neymar? Que história é essa? Quem é esse Neymar, mané? Políticos que eu pegaria na versão feminina. Pegaria. Lula? Loirinha? Era dentro. Bolsonaro? Pegaria. Era dentro. Ciro? Coroa? Pegaria. Gozona? Era dentro. Boulos? Uuuuuh! Pegaria muito! Ficou com o olho meio trocado, mas era dentro. Caralho! Moro? Era dentro. Pegaria também. Era dentro. Nossa! Alckmin? Outra coisa. Pegaria sim, pegaria sim. É. Me dando um iPhone. Coroa Zona? Era dentro. Dória? Pegaria sim. Comei cara de gótica, mas era dentro. Temer? Pegaria. Coroa Zona Amarelada? Era dentro. Fernando Henrique? Não, pegaria. Essa velhota aí também? Era dentro. Pegaria sim. Aécio? Neves? Era dentro. Pegava também. Ah, pegaria tudo. Ó, tá vendo? Não tem isso, gente. O Partido Político. Pegaria todas elas sem nenhum problema, assim. Todas pegaria igualmente. Dadaça era pra ser menina. É o quê? Ela conheceu o sistema. Papum, bum, 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 bum. Papum, bum, bum, bum. Papum, bum. Ah, 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 ah. Tomé. Depois de muito, muito desenrolado, minha mãe aceitou fazer parte da tropa do Enguiça. Não. Tropa do Enguiça? Voltando a fazer vídeo que eu tava chateado com ela, ela tava chateado comigo, tá ligado? Chateado comigo, pode ganhar. Eu tava a ponto de fazer uma loucura. Hã? Mentira. O que gerou assim? Hã? Sabe que o apoio não é... Não é que ela nem falou nada, foi só um... Hã? A rapaziada tá com um olho grande na nossa vida, mané. Não é isso não. Que tá me deixando mal. Não é isso não. Não é isso não. Sabe o que acontece? É isso que eu tô pancadão, ó. Pancadão? Caralho, filho. Desentupiu tudo. Agora que eu espio o peito. Caramba, uma porradão seca. Sabe o que acontece? É isso que eu tô pancadão, ó. Mas eu fudei, moleque, foi com o peito ardendo. Peço pra ficar com a mina. Ela. Não, seu animal. Fica parecendo um anorexo. Passando fome. Cachorro de rua. Igual o rato, assim, ó. Que morreu com veneno. De tão mal, de tão seco, de tão desidratado, desnutrido, sujo, podre. Caralho. Caralho, como é que pode o Brian ser assim, pô? Esse cara é maluco. De tão seco, de tão desidratado, desnutrido, sujo, podre. Sujo, caralho. Esse cara é um tiroca, cara. Vai tomar no cu. Supermercado São Paulo. Quando estive no mercado com o meu marido, perguntei a um atendente, um jovem moreno, onde estão os ovos? O mesmo respondeu, aqui, ó. Levando a mão aos testículos. Uma falta de respeito total. O cara coringou. O cara coringou, né? Como é teu nome? Neizinha. A pesquisa de hoje diz o seguinte, que dormir sem calcinha ou sem cueca elimina o estresse e aumenta o tesão. É verdade. Com certeza. Meu marido toda hora é igual o Galo, ele quer. Neizinha? Neizinha? Eu não esperava suger você. Você faz sexo? Ele ainda quer. Ora, senhor ditão, mas toda hora ele quer. Vixe, o que? Só no Galo. Isso me lembrou? E comecei a lembrar. Você lembra aquela vez que a gente namorou assim, assado, naquele lugar? E como é que foi maravilhoso? E aí, tê, 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 tê. Eu encontrei uma forma de conversar com ele, de chamar. Oh, tudo travado. A atenção dele falando das nossas cenas de sexo. No final daquela conversa, eu tinha gozado e ele também, sem nos tocar. Quando eu botei a mão na fralda que eu olhei, eu falei, pai, a gente, foi um orgasmo, pai, a gente, pai, que presidão de aniversário. O Arlindo Cruz gozou na fralda. E ela contou pra todo mundo. Ele gozou na fralda. Ela, ah, eu gozei. Ele gozou na fralda, meu Deus do céu. Que bagulho tenebroso. Moleque, depois que eu vi, eu tinha que mostrar pra vocês também, tá ligado? Eu já fui obrigada nessa merda. História do Mundo, segundo, os ateus. Caralho, cara. Que vídeo fica? Um ateu fez esse vídeo, com certeza. Mas não foi assim? É, os cabas dizem que foi, né? Mas cada um diz uma coisa também. Como é que eu sei em quem eu vou acreditar? É foda. Pessoal, tô aqui com o nosso novo colaborador e, como de costume, ele vai falar pra gente qual é o nome dele, a idade e o que ele mais gosta de fazer. Bom, meu nome é Bruno, mas podem chamar de Bruninho. Eu tenho 23 anos. Gosto de dar o cuzinho. Mas ela perguntou. Ela perguntou? Por que o cara foi demitido? Não pode mais dar o cu? Isso é homofobia? Tô entendendo. O que será que elas duas fizeram? Acho que guerra de água. Oi, xixus. Então, eu e a Jai, a gente acabou de aprontar muito nessa... Quê? Que isso? Que isso? Nossa banheira. Olha só. Olha só o que tá no chão. Deram uma talagada. Certeza. Que isso? Meu Deus. E se vocês quiserem ver tudo que a gente aprontou, é só clicar no link que tá aqui embaixo. Que isso, Jai? É isso. Ela já tá de boia. Caralho. Ô, Jai, mas tu já saiu da banheira, cara. Por que tu ainda tá de boia? Que isso? Que isso? Que isso? Coríntias. 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 Coríntias.